Engenheiros estão construindo pontes com pás de turbinas eólicas recicladas. Essa pode ser uma forma de trazer uma nova vida à tecnologia de energia eólica já envelhecida. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre reciclagem de componentes de turbinas eólicas. Mais precisamente, uma forma interessante de reciclar as pás das turbinas já envelhecidas. A vida útil estimada das lâminas não biodegradáveis é de 20 anos, o que significa que elas precisarão ser descartadas em um futuro próximo. Mas um projeto intitulado Rewind parece ter uma solução interessante. Uma equipe de pesquisa interdisciplinar, composta por especialistas da City University of New York, Georgia Institute of Technology, University College Cork e Queen's University Belfast, está buscando uma alternativa aos métodos de descarte insustentáveis, como aterros sanitários e incineração. Em outubro de 2021, a Rewind Network ganhou as manchetes por reciclar pás de turbinas eólicas em abrigos para bicicletas na Dinamarca. A organização foi elogiada por encontrar uma maneira sustentável de lidar com os materiais compósitos descartados, pois eles não são particularmente fáceis de processar como resíduos. Um artigo da Diverge relatou mais um uso de pás de turbina pela mesma organização, dessa vez para construir uma ponte na Irlanda. De acordo com a Autoridade de Energia Sustentável da Irlanda, a energia eólica é atualmente a maior fonte de energia renovável do país. Em 2020, o vento forneceu mais de 86% de sua eletricidade renovável, representando impressionantes 36% de sua demanda de eletricidade. Embora isso seja uma boa notícia para os defensores da energia limpa, essas turbinas não são isentas de desvantagens, pois o material usado para construí-las simplesmente não biodegradam muito bem. As turbinas eólicas têm uma vida útil de cerca de 20 a 25 anos, e uma vez descartadas, suas pás maciças reforçadas com fibra de vidro ou fibra de carbono, geralmente acabam em aterros sanitários. Em vez de deixá-los ociosos, a Irlanda Network encontrou um uso melhor para as pás. A organização, liberada por uma equipe da Munster Technology University, University College Cork, construiu com sucesso uma ponte de lâmina, na via Verge Middleton, para Yugal, no condado de Cork, na Irlanda, em 26 de janeiro de 2022. Uma vez que essas pás são construídas para suportar grandes esforços de vento, era natural que elas também suportassem outros tipos de esforços. E óbvio que isso precisava ser verificado e testado. A ponte é apenas a segunda do tipo no mundo. A primeira foi instalada no oeste da Polônia em outubro de 2021. Esses projetos são uma notícia bem-vinda, pois antecipam um problema que só vai piorar com o tempo. Quando as turbinas eólicas chegam ao fim de sua vida útil, suas pás não biodegradam e ocupam uma quantidade excessiva de espaço em aterros sanitários. Atualmente, existe uma solução alternativa, que é incinerá-las para obter energia. Esse processo está longe de ser ambientalmente amigável. No entanto, pode pelo menos compensar parcialmente a economia de emissão de gases de efeito estufa que eles foram construídos para gerar. Como as pás das turbinas desativadas têm décadas de vida, elas podem e devem ser reaproveitadas para outros usos. Até agora, nós os vimos reciclados em abrigos para bicicletas e pontes, mas outras ideias certamente aparecerão. E você, tem aí alguma ideia do que fazer para reciclar essas pás de turbinas eólicas? Consegue ver uma aplicação prática aí na sua cidade? Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.